PSB, PSB, PSB para orientação, ontem nós realizamos aqui no plenário da Câmara dos Deputados uma sessão solene para chamar a atenção para o dia mundial do autismo, dia nacional de autismo proclamado pela ONU em 2007 e então o PSB atento a esse projeto que garante prioridade na tramitação processual que figure como parte o intervinente, a pessoa com transtorno do aspecto autista, orienta sim então apoiamos o projeto, achamos que ele vai trazer mais igualdade, ele é importante para garantir a inclusão, o respeito às pessoas com deficiência